Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu tenho uma novidade pra vocês. Banco Inter Loop é o novo programa de fidelidade do Inter, pois é meus amigos. Demorou? O banco ficou de não fazer esse programa? Não resistiu à pressão? Banco Inter lança Loop, o seu programa de fidelidade com pontos e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem diria que o Inter lançaria Loop o seu fidelidade com pontos para os seus cartões? E ainda mais, sem tarifa, sem taxas, não tem que pagar nada, é totalmente gratuito. O cliente do Inter vai ganhar pontos e fidelidade para o parceiro para transferir para milhas. Exatamente, você vai poder transferir os pontos por milhas aéreas ao seu parceiro, que eu vou explicar pra vocês tudo sobre o novo programa do Loop. Por isso, fica ligadinho em cada detalhe que eu falar pra vocês, porque é muito importante você saber detalhe por detalhe do programa do Inter. E não esqueça, se você está gostando do nosso canal há mais de sete anos, já completando agora o nosso canal do YouTube, há quase sete anos o canal completando aqui agora, e nós estamos aí diretamente na plataforma do YouTube com vocês, há quase sete anos com o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, já completando quase sete anos juntos, viu? Obrigado pela força, pelo carinho de sempre estar comigo aí, vocês aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos então conhecer o Loop, o que vem pela frente, veja. Chegou o Loop, o programa de pontos do Inter. Acumule pontos para trocar por milhas aéreas, desconto na fatura, cashback extras em compras do Shopping Inter, até investimentos, né? O programa Loop vai funcionar assim. O cliente Gold, a cada R$10,00 em compras, no crédito vai ganhar um ponto. O cartão Platino do Inter, a cada R$5,00 em compras, no crédito vai ganhar um ponto. O cliente Black do Inter, a cada R$2,50, equivale a um ponto. O Black Win, a cada R$2,00 em compras, no crédito vai valer um ponto. E o empresarial, a cada R$20,00 em compras, vai valer um ponto. Os pontos do cartão você vai poder transferir para o parceiro TudoAzul. E do TudoAzul você vai poder ganhar benefícios. Por exemplo, imagine você ter lá com o Banco Inter 10 mil, 20 mil pontos. E esses pontos você vai poder transferir para o TudoAzul bonificado. Como assim, Leandro? Imagine o TudoAzul para uma promoção. Transfira os pontos de qualquer cartão de crédito, de qualquer banco, e ganhe até 100% de bônus. Ou seja, 10 mil pontos Inter pode virar 20 mil pontos na transferência bonificada para o TudoAzul. Com isso, você tem um poder maior de milhas em sua conta junto ao Clube TudoAzul. Lembrando que esses pontos também se qualificam para o programa TudoAzul diamante. Ou seja, se você está na categoria, por exemplo, Safira, e a cada 15 milhas transferidas, uma é qualificada. Ou seja, se você transferir 10 mil pontos do Inter, dos 10 mil, 10 dividido por 15, você vai ter uma quantidade de pontos qualificados para o programa do Clube TudoAzul. O Clube TudoAzul, Safira, Topazio ou o próprio diamante. E aí sim, você fica mais próximo de poder alcançar os seus objetivos junto ao Clube TudoAzul. Mas não para por aí, porque se você não quiser trocar os pontos e quiser manter por cashback, você pode também. E se você tiver os cartões sendo pagos em dia, também mais relacionamento com o Banco Inter. Mas atenção, para ativar a promoção, o seu aplicativo precisa estar a opção transferência por pontos. Ou seja, você vai mudar, assinar o contrato virtualmente que você quer mudar de cashback para pontos. E a segunda regra para ganhar os pontos do Inter, preste bem atenção. O cartão Gold, Platinum, Black e Black Win precisam estar em débito automático. Caso você não deixe os seus cartões em débito automático, você não vai ganhar os pontos do cartão. Portanto, muito importante você manter o saldo na conta do Banco Inter na hora de fazer o débito da sua fatura em débito automático, tá certo? Precisa ser débito automático. Não é débito avulso, é débito automático. A validade dos pontos do Banco Inter nunca expiram. E quando você transfere para o TudoAzul, aí sim começa a contar a validade do seu clube, do TudoAzul. Mas enquanto os pontos estiverem com o Banco Inter, nunca expiram os pontos do cartão do Banco Inter. O Gold não tem anuidade, o Platinum não tem anuidade, o Black não tem anuidade e o Black Win também não tem anuidade. Leandro, eu não tenho limite no cartão do Banco Inter. Eu só uso o CDB mais cartão de crédito. Eu vou poder acumular pontos com essa modalidade igual o Inter do Gourmet. Eu coloquei, por exemplo, mil reais no CDB mais cartão de crédito e eu uso hoje o limite do CDB mais cartão de crédito como se fosse o meu limite. Eu tenho mil reais. Eu posso usar esses mil reais para acumular pontos com o Banco Inter? Pode. Clientes com cartão de débito atrelado ao investimento CDB mais cartão de crédito pode acumular pontos no programa de fidelidade do Inter também. E para você se cadastrar ao Loop, que é o novo programa do Inter, no seu aplicativo, no seu super app do Inter, terá uma mensagem para você clicar e ativar a opção Loop, programa de pontos do Inter. Caso para você não apareça ainda, não se preocupe que logo, logo o Inter estará liberando para todos os seus clientes. Nesse momento eles estão liberando para um grupo de clientes para testar o conceito do novo programa, tá bom? E atenção, hein? Todas as compras feitas no cartão de crédito do Inter, sendo os cartões Gold, Platinum e Black, precisam estar em débito automático para você ganhar os pontos. Leandro, se eu investir no Poupa Mais cartão de crédito do Inter, eu ganho também os pontos? Também. Você pode investir no CDB do Inter cartão de crédito ou também no Poupa Mais, que é a poupança mais do Inter através do cartão de crédito também. Leandro, quanto tempo demora depois que eu paguei a fatura os pontos caírem na minha conta com o do Inter? Até 10 dias úteis após o fechamento da fatura, o pagamento da fatura, os seus pontos caem na conta do Inter tranquilamente para você poder usar os seus pontos. E para você resgatar os pontos para o programa TudoAzul é muito fácil. Lá na telinha do Loop terá uma opção de transferência de pontos. Você vai transferir para o TudoAzul, logicamente que você tem que ser cadastrado ao Clube TudoAzul. Em até 3 dias úteis, os pontos vão aparecer na sua conta do TudoAzul através da transferência do Banco Inter. Leandro, qual é a validade dos pontos do cartão Inter para o programa TudoAzul? A validade dos pontos do Inter nunca expiram, mas quando você transfere para o TudoAzul, começa a valer então a validade para cada nível de programa. TudoAzul, Topazio, Safira, Diamante. Leandro, como funciona o resgate mínimo para o TudoAzul? Existe o resgate mínimo? Eu vou mostrar para vocês o que o Inter diz referente a isso. Veja, os resgates podem ser feitos quando há o valor mínimo disponível para resgatar o benefício. Cashback na conta a partir de 200 pontos. Cashback extra no Inter Shop a partir de 200 pontos. TudoAzul Viagens a partir de 5 mil pontos. Desconto na fatura a partir de 200 pontos. Meu porquinho a partir de 5 mil pontos. Também é possível resgatar maiores quantidades com um número múltiplo de 100 pontos. Por exemplo, se o valor mínimo para resgate é 200, você pode resgatar 200, 300, 400 e assim por diante. Já os pontos TudoAzul podem ser transferidos em múltiplos de mil a partir do valor mínimo de 5 mil pontos. Por exemplo, se o valor mínimo para resgatar é 5 mil, você pode resgatar 5 mil, 6 mil, 7 mil e assim por diante. É bem legal isso porque alguns programas de fidelidade são múltiplos de 10. Por exemplo, o Cicred é um horror o programa de fidelidade do Cicred. Só pode transferir múltiplos de 10. Ou seja, 10, 20, 30, 40, 50, né? Aqui no Inter não. Múltiplos de mil já é possível transferir. Então, a partir de 5 mil e depois mil, mil, mil pode transferir junto ao Inter. Então, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 11 mil, 12 mil, 13 mil. Ufa e assim por diante. Leandro, e se eu usar o cartão do Inter através das carteiras digitais? Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay. Eu pontuo também junto aos pontos do cartão do Sim? Se você tem a opção crédito ativa e está sendo usada nas carteiras digitais ou no cartão virtual, não tem problema. Fica tranquilo que você vai acumular pontos no Inter também. Lembrando que o cartão Gold, 10 reais, 1 ponto. O Platinum, 5 reais, 1 ponto. O Black, 2,50, 1 ponto. O Black Win, 2 reais, 1 ponto. E a empresa, 20 reais, 1 ponto. E os pontos nunca expiram. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo completo, mastigadinho, para vocês junto ao Banco Inter, Loop, aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Vinícius Godói, um grande abraço. Valdevino Matias, um grande abraço. Johnson Thiago, um grande abraço. Felipe Vasconcelos, um grande abraço. Mário Mia, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.